Saudações a todos e a todas. Meu nome é Paulo César Gonçalves, sou professor do Departamento de História da Unesp, Campos de Assis, e editor-chefe do periódico História São Paulo. Neste vídeo, estou acompanhado dos meus colegas, os professores Pablo Ollermont Serrat, do Departamento de História da USP, e Lélio Luiz de Oliveira, do Departamento de Economia da USP, Campos de Ribeirão Preto. Juntos, vamos apresentar o artigo de nossa autoria, intitulado São Paulo e os Sentidos da Colonização, que abre o dossiê História da Colonização em Terras Paulistas, Dinâmicas e Transformações, séculos XVI a XX, organizado por nós, com o apoio financeiro da FAPESP. No nosso artigo, existem alguns objetivos que se entrelaçam ao longo do texto. A problematização da proposta do dossiê, a apresentação dos outros 13 artigos e das duas resenhas, e a realização de um balanço historiográfico sobre a perspectiva da história econômica, apontando tendências e novas perspectivas de pesquisa. Para nós, dois pontos são consensuais. Primeiro, acreditamos que as amplas dimensões do processo de colonização das Terras Paulistas somente serão apreendidas através de estudos que questionem e se articulem com os trabalhos estruturais, por meios de análises regionalizadas e específicas, e que busquem compreender as estratégias de produção e acumulação de riqueza, os vínculos entre os mercados locais, regionais e internacionais, bem como o trânsito e a fixação de populações, tendo como pano de fundo as dinâmicas e as transformações do capitalismo. Segundo, a necessidade de um esforço coletivo, de síntese e de pesquisas renovadas para tentar identificar os sentidos da colonização em São Paulo na longa duração. Queremos compreender as dinâmicas, as transformações e os desdobramentos da colonização através da apropriação de terras e de trabalho em vista da produção mercantil. Nesse sentido, a colonização, percebida nas suas especificidades temporais e espaciais, é o fenômeno norteador deste artigo, na medida em que a entendemos como elemento essencial para a história de São Paulo. A ideia de movimento, portanto, constitui sua base. Capitais, força de trabalho, populações, meios de transporte, serviços comerciais. Tudo se encontrava em movimento. Em síntese, pensamos que o jogo dialético entre especificidades locais e conjunturas externas, sob o pano de fundo das estruturas, possibilita contornos mais densos a estudos da ocupação humana em determinado espaço geográfico e temporal, em suas mais diversas dimensões. Em nosso artigo, os sentidos da colonização em terras paulistas foram perseguidos a partir dessas ideias. Para tanto, o texto foi estruturado em duas partes. Terra-trabalho e a marcha do povoamento, séculos XVI a XVIII, e terra-trabalho e avanço da interiorização, séculos XIX e XX. A primeira será apresentada pelo professor Pablo Ollermont Serrat e a segunda pelo professor Lélio Luiz de Oliveira. Olá a todos e todas. As capitanias de São Vicente, Santo Amaro, Santana e Itanhaém, nos séculos XVI e XVII, e a capitania de São Paulo, nome que passa a vigorar a partir de 1709, ocuparam, ao longo do tempo, no processo de colonização da América Portuguesa, posições variadas. De ponta de lança da colonização portuguesa, nos momentos iniciais, passaram a um papel marginal. Ora, estar à margem não significa estar de fora, mas tão somente não estar no centro. Ademais, a importância de um território, tanto no Brasil como no plano mais alargado, no Império Português, não era simplesmente econômico. Muitas regiões se destacavam principalmente pela sua importância geoestratégica, dentro quer da colônia, quer, numa perspectiva mais ampla, do Império. No caso das zonas de fronteira, a partir da Vila de São Paulo e, posteriormente, dos planaltos ocidentais paulistas, o sentido da ocupação daquelas terras por variadas culturas no período colonial, trigo, milho, algodão, cana-de-açúcar, depois café, e a sua incorporação à economia mundo, ocorreram de forma diversa das áreas costeiras do norte, produtoras de açúcar no período colonial, mesmo que a lógica da dependência fosse praticamente a mesma. Relativizando, e, em certo sentido, contestando o suposto isolamento de São Paulo durante a colonização do Brasil, nessa primeira parte do texto, nós buscamos reconstituir os principais elementos da história econômica de São Paulo na época moderna e, ao mesmo tempo, trazer as principais perspectivas historiográficas, de obras clássicas e de pesquisas mais recentes, incluindo-se aqui, nas pesquisas mais recentes, os resultados de algumas dessas investigações que integram o dossiê por nós organizado. Olá a todos e todas. A história de São Paulo, no século XIX até as décadas iniciais do século XX, foi impactada diretamente pelo processo de emancipação política do Brasil, atrelada ao avanço do capitalismo mundial. Processo que pode ser percebido, entre outros caminhos, pelas transformações e reordenações do espaço produtivo, da seleção de produtos destinados aos mercados internacionais e ao consumo interno, bem como o perfil da população envolvida nos mundos do trabalho. A síntese desse dossiê conjuga a historiografia que interpreta esse processo com novos artigos que avançam as análises e contribuem para a compreensão das metamorfoses e continuidades da história paulista. O amplo contexto histórico foi enriquecido neste dossiê com pesquisas que contribuem para a compreensão de aspectos mais específicos ou regionalizados, que vem somar as maiores sínteses ou mesmo questionadas. Enfim, a história da colonização do território paulista é aqui vista como lenta e não linear, realizada através de encontros e desencontros da fronteira demográfica com a fronteira econômica. O avanço de ambas em termos de apropriação de terras, resistência dos indígenas, necessidade de capital, importação ou aproveitamento interno de força de trabalho, movimentação de população, meios de transporte, desenvolvimento do mercado interno e da economia exportadora, foi resultado do balanço dinâmico, ao longo dos séculos, de forças internas e externas ao espaço paulista. Obrigado a todos e todas pela atenção. Até a próxima.